Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinhas da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. No tutorial de hoje eu vou mostrar como fazer uma touca cirúrgica sem elástico e o molde eu também vou mostrar como fazer e é muito fácil. Vamos ver o passo a passo? O material necessário é tecido à vossa escolha, régua, molinhas ou alfinetes, caneta para tecido, tesoura, ferro de engomar, máquina de costura. As medidas eu vou dar à frente, mas este molde eu vou ensinar como fazer. E para isso é necessário um papel, pode ser um papel pequeno, lápis e régua. Vou medir 10 centímetros, risco 10 centímetros, e numa lateral vou medir 12 centímetros. 12 centímetros. Neste canto, para este, vou arredondar. Posso aqui a mão, aqui nesta parte, e vou arredondando devagarinho. Vou marcar por cima. Unir esta pontinha a esta, arredondando, e aqui está um quarto do molde. Recortam o molde e vai ficar como este. Vou virar, que ele está deste lado, e fica assim, exatamente igual. Numa folha, há quatro, para poder fazer este molde, oval. Coloco por cima, riscam, ambos os lados, viram e riscam também, deste lado e deste. Viram para baixo, riscam também, e também aqui, quatro vezes. Depois, recortam, e tem aqui um molde. Têm que recortar um molde, igual a este, com a caneta de tecido, riscam e recortam. Uma vez. Também vão precisar de uma tira de tecido, com a medida de 72 de comprimento, por 20 de altura. Duas tiras, 38 por 4 de altura. Por baixo deste vídeo, vou deixar ficar as medidas, para vocês poderem rever. Vou começar pelas tiras. Vocês têm que ir ao ferro de engomar, dobrar como se fosse uma fita de viés. Vim cá, a meio. Abro. Ambas as laterais vão para o meio. E dobro novamente para o meio, ficando assim, como se fosse uma fita de viés. Mas, uma das laterais, vou dobrar um centímetro para dentro. Assim. Só uma lateral. Vai ficar para dentro. Vou vincar, e vocês vão ver. Uma lateral, vou dobrar um centímetro. E vinco também. Vim cá, ao meio, abri. E depois as duas laterais para o meio, e novamente para o meio. Ficando assim, a tira. E agora, vou repetir a operação, nesta tira também. Primeiro, vou prender, com um alfinete ou com uma malinha. Já fiz, as duas. De seguida, vou à máquina de costura. E vou cozer, uma costura deste lado, e outra costura do outro. Duas costuras, em cada tira, rematando o início e fim. Já cozi, ficando assim. E agora, vou reservar. Esta tira, vou dobrar direito com direito, juntando aqui as laterais. Vou alfinetar. Com a régua e a caneta de tecido, vou marcar, de cima para baixo, 4 centímetros. E de baixo para cima, também 4 centímetros. De baixo para cima, e de cima para baixo, também 4 centímetros. Assim, 4 centímetros. Agora, vou à máquina de costura. E vou iniciar aqui a costura, rematando, até os 4 também, rematando. Esta parte fica aberta. E aqui também, vou cozer, daqui até aqui, rematando o início e fim. Só mesmo aqui, estes 4 centímetros. Com a largura do calcador de máquina. Já cozi, aqui e aqui. Esta parte ficou aberta. E agora, vou novamente ao ferro de engomar. E vou abrir as costuras. Já abri as costuras. Esta costura, com esta, vou unir uma com a outra. A de baixo, vou puxá-la para cima. Ficando costura com costura certinha. E vou alfinetar. Vou alfinetar agora, por todo. Ficando o direito para fora. Estão as duas abertas, estas costuras. Novamente, com o ferro de engomar. Para poder ficar vincado, a parte de baixo. Estão as duas abertas, estas costuras. Com a régua e com a caneta de tecido, vou medir desta abertura para dentro, 10 centímetros. 10 centímetros e marcar com a caneta de tecido. E desta marcação que eu fiz dos 10 centímetros, fazer aqui um canalzinho com 1 centímetro e meio. Vou medir dentro dos 10. E vou arriscar. E vou arriscar. E vou fazer do outro lado também, 1 centímetro e meio. Daqui até aqui, 10 centímetro e meio. Daqui até aqui, a altura tem 1 centímetro e meio. De baixo para cima, até aos 10. E deste lado igual. Daqui até aqui, 10 centímetros. E a altura, até aos 10, tem 1 centímetro e meio. Com as tiras, este que tem o acabamento, 1 centímetro para dentro vai ficar do lado de fora. Por isso, vou a esta, onde não tem o acabamento. E vou meter para dentro, dentro desta abertura. E vou encaixando, ficar para baixo. Tenho a tira aqui embaixo, consigo sentir. Dentro deste canal, está aqui a minha tira. É encostada aqui a parte de baixo. Os 10 centímetros está aqui. E a minha tira vai aqui mais 1 centímetro. Vou arranjar para poder alfinetar. Alfinetar, colocar aqui uma molinha ou um alfinete, como vocês quiserem. E agora vou fazer igual do outro lado. O que está arrematado, fica do lado de fora. Esta aqui, que não tem remate, que não tem a dobra, vai ficar para dentro. E vou também encaixar dentro do canalzinho que fizemos de 1,5. E fica 1 centímetro depois dos 10. A minha tira está aqui encostadinha, aqui à parte de baixo. E está aqui mais à frente, onde termina. Portanto, agora vou alfinetar. Neste caso, vou pôr aqui uma molinha. Para não sair do sítio. Vou à máquina de costura. Portanto, inicio aqui a costura, rematando. Cozo por cima da marcação que fiz agora anteriormente. Passo para baixo e remato também aqui. A tira está aqui, mas vou cozer nesta marcação dos 10. Para poder prender a fita. Depois faço também do outro lado. Inicio aqui, rematando. Continuo por cima da marcação. Depois vou para baixo, para poder também rematar e prender a fita. Tendo em atenção para não cozer a fita que está aqui por dentro. Porque ela tem que ficar solta para ser puxada. Já fiz a costura. Iniciei aqui, como tinha dito. Rematando. Vou por aqui. E volto para baixo também rematando. Tenho que ter em atenção. Se as fitas estiverem cozidas, não podem ser puxadas. E esta aqui também. Depois de cozer, tenho que ver se dá para puxar ou não. Estas estão bem. Agora, vou novamente à máquina de costura. E vou fazer aqui uma costura aqui de lado. E outra também aqui. Para poder fechar também esta abertura. E ficar um acabamento mais bonito. Mas a costura vai daqui para cima. Daqui para cima. Rematando início e fim. Já cozi de um lado e do outro. Vou novamente à máquina de costura. E vou cozer agora em toda a volta. Para poder fechar esta abertura. Que está aqui em cima. E ser mais fácil depois colocar a outra parte. Convém cozer na veidinha. Não esquecendo de rematar início e fim. Já cozi por todo. Este molde. A mais larga. Vou dobrar ao meio. Fazer aqui um pequeno golpe. Só para saber onde é o meio. Só mesmo assim um pequenino pique. Vou colocar direito com direito. Este pique com o meio da costura. Portanto, esta costura com o pique que eu fiz. De um dos lados. Vou colocar pique com costura. E alfinetar. E agora vou alfinetar por todo. Podem colocar vários alfinetes. Mas o mais importante é que fique setinho. Vocês veem assim. Juntando os dois tecidos. Vou fazer em toda a volta. Estou a terminar. Como veem, o meu deu certinho. Vou novamente a máquina de costura. Vão costurar por todo. Portanto, podem cozer por este lado. Como podem cozer por este. Com a largura do calcador de máquina. Rematando o início e fim. Já cozi por todo. Para finalizar. Vou fazer aqui um ponto de zig-zag por todo. Para não esfriapar. Já fiz o zig-zag por toda a volta. Para melhor acabamento. E não correr o risco de esfriapar. E está finalizada. Fica assim. Tenho uma dica. Em relação a esta. Este é um tamanho normal. Normalmente é o que eu costumo fazer. E como esta touca também é unissexo. Também dá para homem. E às vezes é necessário fazer um pouco maior. Então, para isso. Vocês têm que aumentar esta faixa. Esta é de 70 por 20. Podem aumentar de 70 para 26. A altura. Que pode ir também até aos 28 centímetros. Portanto, normalmente este aqui é mais para homem. Ou para as mulheres que têm um cabelo muito volumoso. Para poder guardar dentro da touca. Que fica como esta. Esta tem 20. E esta tem 26. Normalmente é esta aqui que se vende mais. Espero que tenha gostado. E se gostou, não se esqueça de clicar em gostei. E se não está inscrito, eu convido-o a inscrever e clicar no sininho que está aqui por baixo do vídeo. Que ao clicar todas as vezes que eu editar o vídeo, vocês recebem uma notificação. E partir com os amigos que ajudam a crescer o canal. E identificar o seu comentário. Muito obrigada por ter assistido. E espero por si no próximo vídeo. Até breve. Beijinhos.